E aí galerinha ligadinha no Fit Dance, eu sou a Ananda e agora você vai conferir a coreografia da minha música de trabalho Quero que tu vá, dance, me marque e as melhores coreografias eu vou repostar no meu Instagram Fit Dance Meu desejo, bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem desconfiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô a peça Não te tolero Sabe por que passo e finjo que não te vejo O que a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem desconfiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Sua porra pega, hein Slip off the feet like a broom I see you tryna fit in and in a room Show, 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 show